Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. A primeira notícia do nosso resumo é que na segunda-feira, o governador Rui Costa assinou a ordem de serviço para a construção do Hospital Metropolitano, que irá atender 13 municípios da região metropolitana de Salvador. A autorização foi dada durante a cerimônia realizada no local das futuras instalações da unidade hospitalar no bairro de Areia Branca, aqui mesmo em Lauro de Freitas. Rui Costa aproveitou para anunciar que após a inauguração do Hospital Metropolitano, o governo do estado vai iniciar uma reforma no Hospital Menando Pifaria, para que ele funcione como uma unidade materno-infantil. A nossa segunda notícia desse resumo semanal é que a médica Cátia Vargas foi absolvida pelo júri popular, que começou na última terça e foi concluída no início da noite de quarta-feira, no Fórum Rui Barbosa, em Salvador, da acusação de provocar o acidente de trânsito que matou o casal de irmãos Emanuele e Emanuel Gomes Dias, após uma suposta discussão de trânsito no bairro de Ondina, em 2013. Porém, o Ministério Público da Bahia pediu à justiça que anule o júri popular que inocentou a médica Cátia Vargas. Segundo o promotor de justiça, Luciano Assis, houve nulidade absoluta em razão de violação de preceitos legais e, portanto, manifesta o prejuízo do julgamento. Ele afirma que a decisão dos jurados pela negativa de autoria foi manifestamente contrária à prova dos autos. E a nossa última matéria desse resumo semanal para você que está assistindo é que o cantor e compositor Fagner, que recebeu o título de cidadão baiano na semana passada, vai se apresentar no sábado no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. A apresentação está prevista para começar às 21 horas. No evento, o artista que é natural do Ceará vai relembrar clássicos da sua carreira, que já tem mais de quatro décadas. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 100 e estão à venda na bilheteria da Casa de Show, localizada também no segundo piso do Salvador Norte Shopping, além dos balcões de ingressos nos principais shoppings da capital baiana. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 99269-5292. Mais informações se acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e até a semana que vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri